Joie Deu Studios Presence Movie Red News produzido por Grant Point Versão brasileira Fachel Videos É o último dia no Joie True Studios Onde alguns dos melhores artistas se reúnem para trabalhar no último band E desenho animado Chefes de produção se encontram com o Joie Draw Ele mesmo no início da semana Para discutir o que aquele malandro vai querer se meter em seguida Uma vez que a história é escrita A arte departamento começa a trabalhar na concepção do fundos para o desenho animado Parece que é hora de tirar a poeira do velho máquina de tinta em seguida Os animadores apontam seus lápis e começam a desenhar a Bendy e seus amigos em sua última aventura O que um grupo de personagens e ou apenas significa os artistas Olha lá está Ren um dos animadores desenhando Bendy agora Tudo é desenhado a mão e com tinta célula de cada vez para obter os movimentos apenas direita Parece que Boris de Wolf pode estar aparecendo na foto Crianças depois que os desenhos são terminados O departamento de câmera fotografa o desenho animado Célula por célula ao lado do departamento de áudio Para efeitos sonoros de música e diálogo Diretor musical Samy Laurence começa a trabalhar na partitura Enquanto Suzy Campbell começa a gravar seu diálogo para Alice Ange Uma vez que o áudio é mixado O final cartoon é enviado para a sala de projeção para uma triagem de teste Ok, Normando Roland Bem, isso parecia colocar um grande sorriso O Joel desenhou o rosto Parece que este desenho animado é um vencedor Cópias são feitas do desenho animado Para distribuir para um teatro local Perto de vocês crianças E portanto marca uma semana completa de produção Certeza de voltar a este teatro Para mais um grande episódio só pra vocês Esse é o DuCast Moedinhas e chocolate pãs Moedinhas e chocolate pãs É um tesouro bem gostoso de comer Moedinhas e chocolate pãs É uma delícia, todo mundo vai querer Lá em casa e nas festinhas não pode faltar A criançada se diverte, ninguém para de comer Moedinhas e chocolate pãs É uma delícia, todo mundo vai querer Chocolate pãs Fazendo seus momentos inesquecíveis Inesquecíveis Tchau 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 Tchau